Oi vlog, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo super rapidinho e super improvisado, nem ia gravar isso, mas achei que ia ser legal compartilhar com vocês a experiência Que é testando uma técnica que tá super em alta agora na internet, eu acho que já faz tempo que ela existe, mas agora que começou a bombar Que é um jeito de lavar as esponjas, beauty blender, de maquiagem, as minhas esponjas estão imundas e eu sempre achei muito chato lavar elas, porque leva muito tempo Mas agora tá rolando por aí uma técnica que é basicamente colocar a esponja dentro de um pote de água com detergente e deixar um minuto no microondas E isso promete que sai toda sujeira e coisas assim Então eu vou tentar fazer isso hoje e vou filmar, vamos ver se vai dar certo e se der certo a gente vai ver juntos e vamos lá Gente, essas são as minhas esponjas, elas não tão muito limpas, acho que essa laranja é o que tá em pior estado e é preta E eu acho que eu vou ver se minha mãe não tem mais esponjas sujas pra gente testar em todos os tipos de esponja Tô aqui no banheiro da minha mãe e a esponja dela tá bem mais suja, as delas, acho que faz anos que ela não lava Então essas aqui são as minhas que tão mais ou menos e essas aqui são as delas, então vai dar pra ver bem se funciona nessas aqui Bom, temos as esponjas aqui, vamos lá testar Bom, vou encher essa caneca aqui de água e vou fazer o teste com uma só primeiro e vamos ver no que vai dar isso Não sei a quantidade de detergente que tem aqui, então vou botar um pouco aqui e é isso Misturar né, que né E vou botar aqui uma esponja qualquer Ih, pera, tenho que tirar um pouco de água Sei lá, vou apertar um pouco pra entrar um pouco de negócio aqui dentro e ela afundar E agora eu vou deixar um minuto no micro-on-gas Um minuto Será que adiantou alguma coisa? Não sei Deixa eu ver se a água tá quente É, tá quente Ai Vou esperecer um pouco eu acho porque não tá dando pra tocar Eu tô sem paciência pra esperar isso esfriar, então eu vou tirar essa água aqui Muito quente Eu sou muito burra Muito demais, caramba Ó, vou te dizer que eu não achei tudo isso aqui não Continuou bem suja Não, não gostei do resultado Vou fazer outro teste E sei lá Será que eu tinha que ter deixado esfriar a água naturalmente? Não sei Vou fazer o teste Ô, Peti Eu tô tentando aqui fazer um vídeo, tu fica aqui incomodando? Ah, para Vou fazer outro teste agora E sei lá É melhor pra gente fazer um antes e depois, né? Porque, né? Segunda tentativa, esse é o antes E agora eu vou deixar a água esfriar naturalmente com ela Pra ver se dá alguma diferença Bom, tirei aqui E agora eu vou esperar isso Esfriar naturalmente E essas não são as Beauty Blenders originais Essas são da Real Techniques Agora eu vou testar com as originais Pra ver se faz alguma diferença E eu vou tentar fazer nesse pote maior aqui E é isso Como esse aqui tem bem mais água Eu vou botar um minuto e meio Por motivos óbvios, né? Precisa de mais tempo pra esquentar a água E enfim Bom, aqui estão as Beauty Blenders originais E vou deixar aqui, né? Nessa salmoura Aquela que é no nojo E... Não sei, talvez funcione melhor aqui Vou botar aquela primeiro aqui Pra ver se não melhora mais Vai que, né? Essa água aqui não ficou tão quente Que nem essa Eu acho que eu vou deixar mais uns 30 segundos Talvez Acho que eu vou Tá Vendo assim Não sei se eu tô vendo Grande diferença Pra ser sincera Tá meio nojenta Mais nojenta na real Achei E... Olha essa aqui Tá muito nojenta Ela não tava tão horrorosa assim antes Mas enfim Vou trocar essa água E essa aqui É... Também Tipo, não tá 100% Mas de repente Se eu lavar com a água Muda alguma coisa Eu não sei Não sei se eu Bom, essas aqui foram as que foram juntas, não tá muito bom isso aqui, sei lá, não estou impressionada, mas essa aqui eu achei que ficou bem mais limpa, foi a que ficou sozinha, parada na xícara Então acho que, sei lá, não vai estragar, vou tentar botar essas de novo naquela água quente individualmente nas canecas E essa aqui que é a preta, que dá pra ver melhor, eu vou fazer o teste pra gente ver se vai funcionar ou não Segunda tentativa na preta Tchan tchan, espero que agora fique com resultados melhores Eu vou deixar, tipo, ela aqui tomando um banho de banheira no spa Tchan 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 t Esponjas então, o resultado ficou bem bom, essa aqui era aquela super suja, essa aqui também, descobri que essa minha tá super mofada, não sei se eu posso usar, não sei se tem que botar fora, enfim. Então gente, eu deixei as esponjas dentro daquela água e depois eu senti muita necessidade de passar detergente direto na esponja e ficar esfregando pra sair bem a base de dentro. As esponjas da minha mãe, eu não cheguei a deixar de molho, eu só lavei a mão e tipo, meus dedos estão bem enrugados. Bom, a minha conclusão foi a seguinte, eu acho que quando tu põe a esponjinha na água no micro-ondas e esquenta, meio que limpa superficialmente, mas se tem tipo sujeira pesada tem que esfregar. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó, essas duas aqui foram lavadas de duas maneiras diferentes, uma foi colocada no micro-ondas e a outra eu só coloquei na água quente com detergente e esfreguei. E as duas ficaram com resultados muito parecidos, então eu acho que poupa mais tempo. Já que tu vai ter que ficar um tempo esfregando, não vejo necessidade em ficar tendo que colocar no micro-ondas também, sabe? É, eu acho que assim, o que eu faria nas próximas vezes é tipo, levar um detergente pro banho e lavar as esponjas enquanto eu tomo banho, que daí gastaria menos água, eu acho, do que ficar ali na pia, sabe? Esfregando embaixo da água, mas eu não sei, eu acho que não agregou muito. É que como pra mim não é muito diferente lavar pincéis com detergente, que eu sempre levei meus pincéis com detergente, nunca deu problema na minha pele, não foi uma novidade muito grande, sabe? Então pra quem não sabia, detergente é muito bom pra limpar pincéis. E, enfim, acho um pouco perda de tempo essa técnica, porque não tira sujeira profunda. Ah, e se vocês já fizeram e deu mais certo sem esfregar, tipo, só botar no micro-ondas, comentem aqui. Vamos nos ajudar, talvez eu tenha feito alguma coisa errada, né? Mas enfim, pra mim não funcionou muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Tchau! Tchau!